Cris, o que é que tá aqui? Eu trouxe um presente pra senhora. Natal, época de abrir sorrisos e presentes. Você não vai ganhar presente de Natal. Liga não, Cris. O importante é o espírito natalino. Pra gente passar esse Natal na maior paz de Cris. Feliz Natal. Feliz Natal. Natal no Brooklyn. A partir de sexta, nove e dez da noite, no Comedy Central. Todos lhe desejamos, nós todos lhe desejamos um grande Natal.